Javier Milley encerrou a campanha antes das eleições de domingo na Argentina. O candidato do partido à Liberdade Avança, favorito nas pesquisas, reiterou as críticas ao que chamou de casta de políticos ladrões, aos empresários e aos jornalistas. No domingo, temos a oportunidade de voltar a ter a pátria, do nosso solo deixar de ser terra fértil para os políticos corruptos e que seja uma terra de oportunidades para todos aqueles que queiram progredir com base no esforço. Milley apostou em uma vitória já no primeiro turno do próximo domingo. Para isso, precisa ter 45% dos votos totais ou 40% com 10 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo candidato mais votado. O projeto de Milley, o candidato mais votado nas primárias dos partidos em agosto, contempla a dolarização da economia e reduções drásticas do gasto público. Na semana passada, ele aconselhou que os argentinos mudassem as poupanças para o dólar e agitou os mercados, o que rendeu uma denúncia penal do presidente Alberto Fernandes e uma reação dos bancos privados, que pediram a responsabilidade democrática diante do temor de uma corrida bancária. Vamos, Milley, carajos! Para todos os políticos! Viva a liberdade, carajos!